Bom bom, baranjadeira que é uma parte já Ótimo que ele começou a falar quando eu... Eu acho que é a gravação, mas é o que? Ah, bota A partir daqui eu já não joguei mais nada, rapaziada Boa Ah, assim eu pedi um pedaço da gravação, porque é só falar esse vídeo Alguém Escuta, jovem O vale tá se transformando numa zona de guerra A seita tá pegando comida, mercadorias, equipamentos, o que querem Até pessoas JoCid tão brigando elas a saírem de casa e a entrarem pra seita Se recusarem, boa Não são bem tratadas O pior parece se concentrar em Fawzant Então eu iria provar Cadê meu arco? Cadê esse pedaço da puta? Toma Muito bom Ô caralho Você é a pessoa que a gente precisa Com licença, eu queria lhe perguntar uma coisa Pô, tem que tomar muito velho Acabei de ver o Morrow indo pro pátio de trailers antes da seita chegar Se bem conheço ele, tá querendo briga Tomara que tenha alguém ajudando Que merda aí Brix Vamo lá Vem aqui Ok, a primeira eu vou estourar aquela paradinha dele Seguindo pra mim Ah, tem gente aqui Opa 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 Ele é foda, ele quer virar logo agora. Ele quer virar logo, ele quer virar logo, ele quer virar logo. Ah não, ele quer morrer, não vai não? Isso parece parte de um pesadelo. Eu oro que você é a gente. Mano, é um tio que saiu. Você deitia, vai morrer. Mano, não vai morrer. Não vai morrer. Alguém está ouvindo! Pedeu! Cadê? Cadê meu pão? Essa porrinha aqui não vai estourar não? Se eu chegar perto ela estoura Pedeu! Se não vai estourar mesmo! Peraí! Nice! Peraí! Vou pegar aquele caminhão! Nossa! Peraí! 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 Nota pessoal que estão permitindo isso? Vejam como eu aspecto. Opa, correu para o lado errado, ele matou meu amigo. O que, que roubar meu, meu triciclo? Opa, eu vou lá em baixo, para de subir bem na hora. Ah não, eu peguei de mim. Vamos lá. 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 Parabéns, você concluiu o seu primeiro desafio. Conclua mais desafios para obter ponto de vantagem para desbloquear novamente. Ok. Vamos lá. Ah. Nice. Ou eu posso... Vou ver. Tem como pescar mais nele. Tá, mas primeiro eu vou pegar o... Não sei. Ah, que cachorro. Legal. Ah, pior. Bora aqui, olha. Desculpa, eu vou juntar. Ah, eu vou pegar só o arpio. 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 Espera. Espera, mas eu não ia fazer a missão, né? Espera aí. Vai cá. Vai cá. Vai cá. Vai fora, hein. Não tem como deixar aquela porra ali. Tô gastando minha bala com tudo. Tô bem que eu recuperei, né? Mas... Ah, abaixo... Recorre agora! Tô dando muito sustento, eu teria que me bizarro. Falando, a gente tá logo um só. Não sei o que. Tchau, seu filho me salvou. Pensei que era fim de jogo pra gente. Pensei que era fim de jogo pra gente. Porra, na garganta da mulher. Caralho, mano. Deixaram sem arpio. Oh, algo de que a gente tem ali. Porra. Isso. Espera aí, então que eu vou dar um jeito de você. Ah, pode ser esperando sair vivo. Ah, eu sou um idiota. Ah, velho. Que foda. Ah, peraí. Ah, tá de meme. Eu não vim parar, não. Não. É negociar. Como assim? É negociar. Itens. Colete básico. Faca. Vou comprar uma faca de arremesso. Parece maneiro. Um, dois, três. Barra de prato. Vender spoilers. Mas eu não vou precisar do mapa, não. Não. Mas eu vou precisar do mapa. Não. Porra, mil. Que foi isso. Munição. Tá aí. Tá. Não sei se não tinha. Tchau. 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 Quer ver. Tá vindo? O que é? O que é? Vem! Porra! Vem! Vem cá! Uh! Beleza! Mais uma vez só, velho! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vai ficar arrombado! Vai! Porra! Vem cá! Mano! O bagulho já dobrou! Ele não quebrou! Mas ok! Nice! É! Vambora! Pô! Tem um revolverzão aqui! Ó! Ó! Caralho! Eu tô fazendo um estrago! Eu tenho que vir pra cá! Pô! Um! Vamos lá. A todos os inquilinos, sabemos que o John entrou em contato com alguns de vocês de maneira possivelmente vencedora, mas isso não muda o fato de ainda é preciso pagar o aluguel. Não é a primeira vez que os internet nos ameaçam. O lado de ruim aconteceu até agora e nem vai acontecer no futuro. Karen e Benin, a gerência. Ok. Tá, vamos ser com calco aqui, ó. Tá, vamos ser com calco aqui. Cadê a mulher? Toma, toma, toma. Caralho, policial do Texas. Caralho, policial do Texas. Não faz diferença agora, tudo o que eu sei é que temos pessoas a proteger. Eu sei como revidar na seita, mas se queremos fazer isso direito, precisamos do Death Wish. É o meu poçante. O problema é ligar numa oficina que foi tomada por aqueles cusões. Vá para o S Auto e pegue ele. Vou garantir que o pessoal aqui esteja bem. Vou te encontrar lá e nós vamos cair matando naqueles otários. Peraí. Qual é o boss? É... Deixa eu ver que é parado o Codred, sei não. Onde é que é chip? Mestre posto avançado, loja, opções. Não, nem opções. Qual é? Terceiro. O que é terceiro? Nada. Onde é que eu vejo os meus pontos? Aqui, ó. Porra, não me lembro de foder, mas ok. Vou separar a arma curta. É isso? Não. Nossa senhora. Ah, é para terceira arma. Codred aqui. Vamos ver um outro Codred. Ah, não. É aquele mesmo. Pô, uma carinha. É outro Codred. Merda. Peraí, deixa eu terminar de ver com as opções. Personalização, online, desafios, ambiental. Ok. Tá interrompado. Porra, longe. Tudo bem? Vindo dia, não acho. Opa, caixa de mapa. Ah, tá de meme, né? Pedi um carro para chegar lá. Ben, Karen. Caralho, espero muito que ouçam isso. Vocês têm que correr. O pessoal do John enlouqueceu. Estão gritando sobre os celos abertos e algo entrando em colapso. Estão espalhados pela porra do vale inteiro e indo na direção de vocês. Deem o fora daí agora. Ouviram? Corram e não olhem para trás. Pedeu-se. Da coisa linda. Ali. Porra de porra da uma porra. Vamos ver o que mais tem aqui. Não abre. Pede colocar tudo. Todos nós. Tem um sorvetinho. Não tem nada. Vamos embora. Pegar aquele carro. Preciso fazer o balanço da minha comida guardada. Eu não falo que ele vai pra lá ou o bundão? Ah, mas é só um com a minha estilha De rádio ligado, vamos embora A gente tem outro objetivo pra vir enquanto a gente vai pra lá Tá E o cara pediu pra minha mãe Porra, eu tava aqui em cima, eu tô aqui em baixo Pera aí então O cara e pula Porra, pera aí Porra, é aqui? Ah, vamos fazer outra hora, vamos pirar aqui da Ray então Aqui Aqui é a Ray Ray na plantação de abóboras O Boomer tá pirando, eu não sei o que fazer É 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 A recente greve dos motoristas de ônibus pode voltar se os dois lados não conseguir ir em chão O sindicato do motorista de ônibus considera a justa Oh, pirata Dois, dois, dois De fora do estado pelo distrito escolar Distrito escolar Tá bom Espera aí Vem então que o 38 tá na mão Vai Vem lá Vem lá meu favor meu favor meu favor Boa, por favor. Ah, por isso que eu estou matando. Tirando aqui a zona? Vai, tem que ir. Vai, tem que ir. F*** é isso. E aí, f***. Pô, tá. Feito com a minha não. Feito com a minha não. Não mais. Feito com a minha não. Especialistas. Especialistas são armas de aluguel garras de aluguel disponíveis após conclusão de suas missões. Eles são mais poderosos e têm suas habilidades disponíveis desde o início. Especialista pode ser melhorado no menu de vontade para reduzir o tempo de espera. Ok. Oh, isso aí é isso por aqui. E aí, eu... Nãocules... E aí... E aí... E aí... Legenda Adriana Zanotto